Fala pessoal, tudo bom? Para você que estava atrás de um curso de frentista e NR20, você acabou de encontrar aqui na Vestical Treinamentos. Nós promovemos esse curso uma vez por semana. É um curso rápido, prático, bem objetivo, com duração de um dia. Você já sai com o certificado na mão. Para você que já é frentista, é a reciclagem. Para você que quer entrar na área de frentista, é o curso básico. Esse curso básico vai te habilitar a trabalhar em postos de combustível. E você vai ter certificado a certificação para trabalhar no posto de combustível. Então, se você está procurando fazer o curso, e nós também fazemos o encaminhamento para o mercado de trabalho. Me chama lá no WhatsApp que eu vou te explicar todos os procedimentos. Nosso WhatsApp, o prefixo é 62-99501-0160. Nós ficamos aqui na Avenida São Paulo. quadra 9, lote 8, Vila Brasília. Você sabe onde é o terminal da Vila Brasília? Se sabe, então ficou fácil. A gente fica bem de frente ao terminal da Vila Brasília. É esse prédio vermelho. Todo esse sobrado aqui é a nossa escola, tá bom? Vestical Treinamentos pronto para te servir com o curso de frentista. Desde já, muito obrigado pela sua atenção. Aguardo pelo seu contato. E estou aqui prontinho para te atender, tá bom? Um forte abraço e que Deus abençoe a sua vida. Não só hoje, mas sempre, sempre, sempre. Até mais.